Música Amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de uma roça no meu coração Estou aqui, ó, com nossos pintinhos de galinha balão, tomando sol Pintinhos não, né? Franguinhos, 34 dias Enquanto isso, lá dentro tem uma turminha nascendo, né? Já tinha avisado pra vocês, nós temos a Meralcana nascendo, Brahma, Buffy, Brahma Black Blue E Gigante Negro de Jersey e Cedozinho Vou mostrar pra vocês aí as criancinhas tirando, que eu vou tirar da máquina, né? E tá no primeiro dia de nascimento, hoje é dia 4 Deve ser 5, 6, aí essa semana já vou começar a disponibilizar pra venda de quem encomendou Principalmente as Ameralcanas aí que o pessoal tá pedindo, né? Entrando em contato E depois vou mostrar pra vocês essas criancinhas pastando aí Brincando e aproveitando esse solzinho maravilhoso, graças a Deus Depois de mais de 15 dias aí de chuva direto Apesar que também pode chover depois, mais tarde, né? Mais um pouquinho de sol, um pouquinho de chuva Já ajuda bastante, ó, as plantinhas ficam verdinhas, ficam felizes Os pássaros têm água E todo mundo se resolve, ó Plantinha, quem gosta de plantinha Então vamos lá ver as crianças Depois eu vou mostrar pra vocês os outros ali pastando Turminha chegando Gigante Negro de Jersey A Meralcana Olha ela olhando pra gente A Meralcana Cedozinho Brama E tem mais criancinha nascendo Mesmo na muda de pena a gente tá aí A criançada nascendo na chocadeira Colocamos mais ovos aí pra chocar E vamos que vamos Dia de chuva Começando aí fevereiro Hoje é 3 de fevereiro Essas bênçãos aí chegando Já provando raçãozinha Depois a gente vai vacinar contra a Newcastle E o que for disponibilizar pra venda aí A gente vai informando quem for da região Raçãozinha inicial Fininha pra não Dar trabalho Não precisa mostrar pra eles Eles mesmos procuram o alimento Ficaram 20 horas na chocadeira Ainda mais que tá um dia frio Né Isso aqui é uma Caixa de feira Né Que eu peguei na rua Paninho Paninho de chão Limpo Aguinha Lâmpada Ainda vou colocar aqui Uma palinha de ovo Vou botar aqui por cima Essa palinha de ovo aqui Pra o calor Ficar pra baixo Né Porque hoje tá O tempo tá chuvoso Então acaba Aqui passa Caloria né E respira Então a gente não vai Ficar pressionando o calor Né Mas como eles saíram da chocadeira 37.5 Eles tem uma sensibilidade aí A temperatura A lâmpada tá longe Do rosto deles Porque Eles podem queimar os olhos E os cedosinhos Principalmente esses assim Ó Que tem Chogueu Eles acabam Sendo sensíveis Né Acabam podendo queimar Se queimar E causar aí Problemas também Na pele Né Mais uma vitória Graças a Deus Mais uma Uma criançada bacana Esses ameralcanas aqui Ó Estão Ai Que coisa Gente Quanta barba Meu Deus Coisa linda Será que isso é mil flores Princesa Ou princesa Bem barbudas Canela preta Bico preto Tem uma branquinha aqui Ameralcana branca Com as costas pretas Filha de Lula Com certeza Temos pretas também Ameralcana preta aqui Ó Ó Barbinha linda Ó Ó Que princesa Bem cheinha de pena Tem uma branquinha 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 Aqui ó Olha esse Que floco de neve Bom nome né Esse aqui é Aralcana Eu acho que é Aquela barba aqui Do lado Surim Muito bonitinho Gigante negro Gigante negro de jersey Pra quem nunca viu Acabou de nascer Nasce com peito branco Pés amarelos e cinza Tem sempre uma pintinha no rosto Né meu filho Filho do diamante negro da casa Aqui nós temos Brahma Buffy É Peni Temos brahma azul também Aí Acho que esse aqui Aqui ó Braminha azul Opa Primeiro dia Depois eu mostro pra vocês O banho de sol Das crianças Aí Tamanzinho Aproveitar né Parou a chuva Esticada nas pernas Ó Ó Ó Segurança Trinta e dois dias Trinta e dois no trinta e quatro Né Passa acima de tudo Priscila 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 Esticar as perninhas, comer formiga, a frangada está crescendo. Tem água no bote, eu vou beber água da planta. Valeu, tchau, tchau.